Afinal, anjos não voam Nem foi preciso olhar Para o céu para te encontrar No final sou eu quem voa Para te poder agarrar Prometo nunca te largar Afinal, anjos não voam Preciso de ti para sempre Porque quando algo é sincero Encontro o que quero cá dentro E nem sempre eu acerto Mas perdo e acaba por dar certo Contigo sei que estou vivo Porque já te tenho por perto Nem sei como mereço O céu é um lugar aqui tão perto Prometo nunca te deixar cair Sei que temos tudo para dar certo Desde o primeiro dia em que te vi Afinal, anjos não voam Nem foi preciso olhar Para o céu para o céu para o céu para te encontrar No final sou eu quem voa No final sou eu quem voa Para te poder agarrar Eu não me esqueço Eu não me esqueço Perdi tantas coisas E agora eu só agradeço E agora eu só agradeço Chegaste e de longe eu senti que era só o começo Eu não me esqueço Trouxe-me a paz que só o teu lado conheço Sei que nem sei como mereço Sei que nem te mereço O céu é um lugar aqui tão perto Prometo nunca te deixar cair Prometo nunca te deixar cair Sei que temos tudo para dar certo Desde o primeiro dia em que te vi Afinal, anjos não voam Nem foi preciso olhar Para o céu para o céu para o céu para te encontrar No final sou eu quem voa Para te poder agarrar Prometo nunca te largar Afinal, anjos não voam